Neste episódio, vamos ajudá-lo a escolher o serviço de comunicações e o tarifário mais adequados para si. É normal sentir-se perdido com a diversidade de serviços e de ofertas no mercado, que torna-me difícil a decisão de contratar. Em primeiro lugar, comece por analisar se faz sentido escolher um pacote com vários serviços, telefone fixo, telefone móvel, televisão, internet fixo e móvel, se, por exemplo, só faz uso de um ou dois serviços. Avalie ainda se as ofertas adicionais que os operadores anunciam terão utilidade para si, como, por exemplo, oferta de canais, disponibilização gratuita de serviços de streaming, equipamentos, etc. Em segundo lugar, procure alternativas no mercado e nos vários operadores que sirvam exatamente as suas necessidades de consumo para que não tenha de pagar mais por serviços ou funcionalidades que não utiliza. Para saber quais as ofertas disponíveis no mercado, contacte os vários operadores. Pode também utilizar o Com Escolha, uma ferramenta que a Anacom disponibiliza e que lhe permite consultar tarifários e simular consumos de internet, telefone móvel, telefone fixo e televisão, de forma a identificar qual a oferta que melhor se adequa às suas necessidades. Consulte estas e outras informações úteis no portal do consumidor da Anacom. Obrigado. 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 Obrigado.